Saudações Netoemáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube Estamos aqui para mais uma utilização da item shop do jogo Fortnite da Epic Games Portanto, para o dia 25 de Março de 2020 Temos então um pacote de lendas geladas, para quem ainda não comprou, não é? Temos também uma chá do astral Que é uma picareta que por acaso está muito fixe, também aquela parte que parece muita lua Aquela pedra além no meio a brilhar Um enrolamento assim meio lilás, cor de rosa Está muito fixe, roupa é além das trailers, portanto está muito nice 1200 Rebugs, atenção, não é assim muito caro Sonho, é um skin que eu gostaria de ter Porque tem esta mochila com estas asas assim E estas asas ficam muito fixe em muitas e variadas skins Mas pronto, 1200 Rebugs É uma skin muito apetecível, muito aceitável o preço E pronto, é uma skin porreiríssima Depois também temos aqui o Luminous Que é do lado escuro para a luz Portanto, parte de conjunto também interestelar Ok? E tem esta mochila assim, portanto É daquelas skin que brilham ao longe Mas tem assim este olho, não sei se aquilo é um IC Parte do capacete Está muito fixe, não sei se há mais alguma coisa Não Temos o Hypnose Ok? Todos os olhos estão em você Portanto, parece que está cego Mas pronto, tem assim meio dreads com capuz Temos então esta também hipnótico Esta mochila Que está porreirinho 1200 Rebugs também não é caro Não sei se há mais alguma coisa Temos a picareta também A Astecareta, ok? Da Asteca, não é? Temos também o Amanhecer É um Glider porreiríssimo 800 Rebugs também não é muito caro E temos também a Ave de Sol Que tem então um estilo com... Isso é a máscara Portanto Vou na Luz Eu Fusco O Sol 1200 Rebugs É uma skin que eu por acaso tenho No bundle das sombras Muito nice também Depois temos o Lagostins Ok? Sou uma picareta dupla Eu não gosto muito A Asteca escorrer tem 800 Rebugs Está acessível Temos então o Gelatinose É uma skin Que eu nem sei Mas pronto É uma skin de porreiríssima também Muito simpático Temos a Fortuna Ok? Não consegui nem quase trabalhar Temporada 5 Não consegui nem porreirinho Temos ali Temos o Tato também Também está de volta Temporada 5 Foi quando entrou o Parto do Deserto No mapa anterior Temos no Ritmo É um mood porreiríssimo Também temos aqui Deixa Batido Te Envolver No jogo desde a Temporada 7 Portanto Está nice Temos o Jubilo Ok? A gente tem esta dança Temos o Reanimar Parece que voltaram as danças do Halloween Foi onde tem um tiro da temporada 7 Da temporada 3 E temos o Machado Este Machado em que é muito parecido ao Machado do Galaxy Menos brilho e assim Como vocês podem ver assim Tem uns cintelantes Não é tão vistoso Também tem um som porreiro E basicamente É um Machado espectral Acessível também Portanto Usa o Corec Netweb na loja Estando a usar o Corec Netweb Eu desde já agradeço E basicamente é isso que temos por enquanto E por enquanto Também Deves proteger A ti Aos teus Lavando as mãos Tomando precauções adicionais Por causa do Covid-19 E Nada tem a dizer Sabes tudo Através das notícias Sites, internets Até sempre os serviços estão mais reduzidos Portanto se não entras num jogo online Ou se não conseguires entrar num próprio jogo No servidor Não te preocupe Porque isto tem que ser assim Caso achas chamadas de emergência Incluindo downloads E qualidade de vídeos na Netflix E outros serviços de streaming Eu sou o Antônio Espero que esteja tudo bem com vocês Netweb is off Arrasem!